Graça e paz para você! É com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz para o Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, em comemoração ao centenário de fundação da querida Arquidiocese de Belo Horizonte e do cinquentenário do mês da Bíblia, agora em setembro. Que bom que você está participando de mais um programa de leitura orante da Palavra de Deus, pela TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação social da Arquidiocese. Ele está iniciando neste momento. Ele é um encontro semanal com você. Convide sua família e todas as pessoas que desejam crescer numa espiritualidade bíblica, por meio da leitura, meditação, contemplação, oração e ação, a partir dos Evangelhos dos Domingos. Nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas. E você sempre é bem-vindo e bem-vinda. Pegue a sua Bíblia e encontre nela Marcos e rezaremos com a comunidade dele, segundo este Evangelho, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Neste programa, vocês contam com a minha presença da Ruth Ribeiro, Maria José Cieiro e Marisa Magalhães Pinto, que cursaram o Bíblia em Comunidade e são tutoras dos cursos de EAD e membros da Associação dos Cooperadores Paulinos para o Evangelho. Convido você agora, Marisa, para recordar e conduzir os passos da leitura orante de hoje. Saudações a você, desejando-lhe saúde e paz. Tenho a alegria de conduzir a leitura orante de hoje. Vejo-a como um alimento espiritual indispensável à nossa vida de fé para o nosso crescimento pessoal, na qualidade de nossa espiritualidade. Nesse mês, dedicado à Bíblia, vamos procurar crescer na fé em Jesus Cristo, através da leitura orante da Bíblia. Organize seu tempo para diariamente ler e meditar a Palavra de Deus. O que é leitura orante? A finalidade é uma prática cristã usada inicialmente pelos monges e há anos tornou-se uma prática diária por muitos cristãos. Qual o seu objetivo? O encontro com Deus. E a finalidade? Ajudar a sermos melhores. O crescimento de nossa fé é uma oportunidade de transformação. Ela desenvolve-se em cinco passos, como vocês já sabem. Mas vamos recordá-los. Primeiro a leitura. O que o texto diz. Somente ler o texto, sem interpretá-lo. Memorizar. Meditação. O que o texto diz a você? Neste passo, conversar com o texto, com Jesus, com os personagens. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? No silêncio e na escuta de Deus. Neste passo, é só você e Deus. Oração. O que o texto me faz falar com Deus? Fazer uma oração na primeira pessoa. Ação. O que o texto me leva a viver? Escolher uma ação concreta. Para iniciarmos nosso encontro orante, precisamos criar um clima de acolhimento. Vamos nos assentar confortavelmente, tranquilamente, fechar os olhos, respirar profundamente, aquietando a mente e o coração. Coloque-se e escuta do que Deus tem a lhe dizer a você, que está participando conosco deste momento de espiritualidade, de oração, para conhecer e se dispor a viver a vontade de Deus. Com essa motivação, vamos iniciar propriamente dita a nossa leitura orante, com o sinal da cruz, e logo em seguida, invocarmos a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Tome agora a sua Bíblia e abra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Vamos agora estabelecer a relação entre o texto e a situação onde ele se encontra no contexto. Lugar, o tempo, ou seja, contextualizá-lo para melhor entendê-lo. Estamos celebrando o vigésimo quarto domingo do tempo comum. Segunda semana do mês da Bíblia. Estamos hoje no coração do Evangelho segundo a comunidade de Marcos, escrito no ano 70 da Era Cristã. E nele se desvela o segredo messiânico. Se dá a revelação de Jesus com Cristo pela profissão de fé de Pedro. Jesus quis saber dos discípulos, o que o povo falava dele. E depois também, com essa mesma questão, se dirigiu aos discípulos. E vós? O que dizeis que eu sou? Aparece com ênfase o tema da identidade de Jesus Cristo. O texto se encontra entre a narrativa da cura gradativa do cego de Bethsaida, que o precede. E quem seriam estes cegos que Jesus vai curando gradativamente? Os discípulos e Pedro também. E logo em seguida, Jesus faz seu primeiro anúncio da paixão. E por este fato, são os discípulos que revelam sua própria fragilidade. Principalmente Pedro, que quer persuadir Jesus a desistir da paixão. E no capítulo seguinte, o nono, acontece a transfiguração, a teufania e mais curas. E o segundo anúncio da paixão, onde Jesus descreve o que iria lhe acontecer. É neste contexto que o Evangelho, ora rezado, se insere. Os textos que seguem a este texto, são as condições do seguimento de Jesus. Então vamos ao primeiro passo. Leitura O que o texto diz? A leitura nos ajuda a entender o texto, o que ele está falando, os personagens que estão envolvidos na narrativa. Lê-se o texto devagar, amorosamente. Observando todas as palavras, lugares, personagens, quem fala, para quem fala. E o que acontece na descrição do texto. Acompanhe em sua Bíblia, essa leitura que Ruth vai fazer para nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Jesus e os seus discípulos, dirigiram-se para os povoados, nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias e, ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, Para trás de mim, Satanás, você não pensa as coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Palavra da salvação. Glória a Vão Senhor. Você pode retomar o texto, ler novamente e pode assim fazer a sua síntese, sem interpretá-lo. Somente contar, resumidamente, o que leu. Para José, você pode fazer a síntese do texto para nós? A caminho de Cesaré de Filipe, Jesus interroga seus discípulos sobre o que é dito sobre ele. Qual a ideia que os discípulos têm dele? Alguns dizem que ele é João Batista, outros Elias, um profeta. E Pedro responde, em nome de todos, tu és o Cristo. E aí Jesus começa a explicar sobre o que seria acontecer, que tipo de Cristo que ele é. O seu messianismo passaria pela morte e pela ressurreição. E Pedro retruca, repreende Jesus e Jesus o chama de Satanás. E fala com ele que o seguimento dele é a negação de si mesmo e tomar a sua cruz e seguir. Vamos, então, ao segundo passo. Meditação. O que o texto diz para mim? Este passo convida a ruminar, a dialogar com o texto. Atualizá-lo para que ele entre em sua vida. Vamos conviver com o texto. É o momento de descobrir, você que está nos vendo e escutando, a profundidade do amor, da verdade e das promessas de Deus presentes em suas palavras. É hora de saborear a palavra e se entregar à sua ação salvadora. Algumas perguntas podem ajudar você a aprofundar o texto. Jesus perguntou a quem? Quem diz os homens que eu sou? O que ele diz? O que diz a resposta de Pedro? O que o Pedro responde? E se Jesus perguntasse hoje a você? Quem eu sou para você? O que diz a resposta de Jesus ontem a Pedro? E hoje para você? Vai atrás de mim, Satanás. Tu não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. O que você entende quando Jesus disse que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Peço, Maria José, Ruth e irmã Romir, partilharem a sua reflexão, se assim o desejarem. O relato de Marcos nesse evangelho, Jesus se resvela a um Messias diferente. É interessante, Jesus está caminhando com seus discípulos através da cariléia, eu disse aqui no texto, e ele aproveita para ensinar, ensinar. E ele pergunta o que o povo pensa dele. Então pensavam que de Elias ou um profeta. E ele pergunta para os discípulos. E Pedro responde, tu és o Cristo. Mas o Messias esperado naquela época, era um Messias guerreiro que viesse libertar o povo do domínio humano. Era um Messias sinfalista, um Messias rei. E Jesus percebe isso no caminho. E Pedro, quando fala, tu és o Cristo, e quando Jesus começa a explicar que o Messianismo dele passa pela cruz, morte e ressurreição, Pedro se assusta. Eu fico lembrando do evangelho que está logo antes, em que Jesus cura um cego, e o cego vê pela metade. Ele vê os homens como árvores. Para mim, aqui, Pedro está vendo também pela metade. Ele vê Cristo, mas ele não viu o inteiro. Ele viu o Cristo que ele desejava ver. E aí eu fico me perguntando, quantas vezes eu vi Cristo do modo que eu queria ver? Quantas vezes eu pedi também um Cristo que atendesse aos meus desejos, atendesse às minhas súplicas, às minhas orações. Quantas vezes eu também rejeitei o crucificado, rejeitei a cruz. Porque a cruz, na época, era o pior castigo que existia. Eu acho que até hoje, entre nós, fica a cruz como um castigo. Mas, se nós olharmos bem para essa cruz, não tem jeito de olhar para Jesus, Messias, sem a cruz. A cruz é que nos redimida. É através da cruz que nos salva. Então, quando ele me diz, tome a sua cruz e me siga, eu tenho que entender que é através dessa cruz que eu alcançarei a resilição, que eu poderia seguir. O texto me diz que Jesus e seus discípulos estavam sempre a caminho e que o aprendizado dos discípulos é difícil e lento para acolher as revelações de Jesus. Depois de anos de caminhada, os ensinamentos e as revelações de Jesus sobre a nossa pessoa, sobre a sua pessoa, assustam os discípulos que ainda carregavam uma impógnita sobre ele. Como poderia o Filho de Deus sofrer grandes privações e humilhações? Como os discípulos, também nós, hoje, fazemos a experiência da fragilidade humana. Depois de anos de caminhada na vida cristã, preferimos algum profeta ao Cristo, como o povo do tempo de Jesus. No entanto, o Cristo que se aproxima do Calvário é humilhado, cuspido no rosto, coroado de espinhos, este evitamos. E ele passou por tudo isso para nos ensinar a verdade, fazer justiça aos pobres e por seu amor a todos. Fica a pergunta, que Jesus eu procuro viver hoje? Tocou-me profundamente a resposta de Jesus a Pedro. Pedro havia dado uma resposta tão profunda, definindo Jesus como Messias. E, de repente, ele quis persuadir Jesus de desistir do caminho que iria terminar na cruz. vai para trás de mim, disse Jesus, Satanás. Tu não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Ir atrás de Jesus é segui-lo e não ir contra ele como Satanás, que é o antirreino. Nos evangelhos, Satanás assume diversos nomes. Diabo, maligno, inimigo, o príncipe deste mundo, Beuzebú, ou seja, é tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus. Todos eles se identificam com o antirreino, porque pensam e agem segundo os homens, mas não de acordo com Deus. Isso me faz refletir no sentido de perceber qual é o papel que eu, você, desempenhamos no nosso dia a dia. E Satanás que divide, manipula segundo os próprios interesses, ou de seguimento de Jesus, de ir atrás de Jesus, esforçando-me e esforçando-se por pensar e agir segundo Deus. Vamos ao próximo passo. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? O que a palavra me leva a experimentar? É o passo do silêncio da mente e do coração, deixando Deus falar com você. neste momento, dê espaço para Deus, saboreie a sua intimidade, deixe-se questionar por ele sobre o seu modo de pensar. De pensar. Ouça-o atentamente. Deus vai ajudar você a discernir suas escolhas. nessa hora é a hora de você e Deus. Fique juntinho dele. Pense que você está deitado no coração dele, pertinho do coração dele, no seu peito. aperte-o, converse com ele ou então fica quietinho, só escutando o que ele está falando com você e ele vai falar. precisamos de crer e de contemplá-lo. Esta é a hora. Esse passo convida também a comprometernos, a você comprometer com o processo de transformação. A leitor orante tem este poder de transformação e é nesse passo que ele acontece. Da contemplação, contemplar este Deus maravilhoso que está presente. dentro de nós, em tudo, em todos. Vamos agora ao quarto passo. Oração O que o texto me leva a falar com Deus? Este passo você vai falar com Deus a partir do que ele suscitou em você. Na leitura, na meditação e na contemplação. Escute o que o seu coração deseja expressar. A oração tem que vir do coração. Porque ela vindo do coração, ela atinge corações. Ela vai a Deus. Podemos expressar uma indignação, uma súplica, uma ação de graças, um louvor ou um pedido ou um pedido Expresse suas necessidades, seus desejos a Deus ou permaneça em adoração e louvor, o agradecimento e peça a Deus compreensão. Peço a Maria José, a Ruth e a irmã Rumi partilharem conosco a sua oração. Senhor Jesus, eu te peço que me venha, que eu consiga em todos os momentos enxergar o Messias que o Senhor é. não aquele Messias que muitas vezes eu desejo que atenda os meus desejos, as minhas necessidades, mas o Messias dá-me a graça de poder entender de Senhor e poder te seguir. Hoje, nesse momento que vivemos, a nossa grande esperança é que sejamos curados das doenças do portal que sejamos libertados do confinamento desses maus governantes, que tenhamos paz e alegria. Então, Senhor, eu peço de atender-nos, guarda-nos, Senhor, com o teu poder, com o teu carinho, ilumina-nos, Senhor, com a tua luz, ilumina aos médicos, aos cientistas, aos políticos, para que nós tenhamos uma qualidade de vida como Jesus sempre quis para nós. Amém. Senhor, que eu consiga sempre lutar pela causa maior desta vida, a sua causa, com justiça e equidade, junto aos pobres e marginalizados, sob os ensinamentos do Evangelho. eu vos agradeço pelo dom da vida, por seus ensinamentos testemunhados, nesta relíquia chamada Bíblia, e peço que as revelações nela contidas, seja sempre de esperança, sabedoria e justiça, para cada um que a procura, em todos os momentos de suas vidas. Amém. agradeço, ó Pai, porque nos destes Jesus, o vosso Filho querido, que hoje me fez pensar no papel que eu desenvolvo na minha relação com as pessoas, e me fizestes ver que algumas vezes penso segundo os homens, e por isso peço perdão e conceda-me a graça de agir segundo Deus. Amém. Senhor Jesus, revela-me sua face como esse servidor anunciado por Isaías, para que eu possa segui-lo segundo as suas vontade e assim participar de seu reino de amor, de justiça, de paz e de fraternidade. Senhor, peço-lhe com fé o dom de entender o mistério da cruz, de colocar-me atrás dele, não em sua frente, de seguirem pensamentos das coisas do alto, observando mais as pessoas em suas necessidades, em suas fragilidades, ajudando-as com amizade, com amor e solidariedade. Peço também por aqueles que estão conosco participando dessa leitura orante, de suas famílias. Fique com eles, Jesus, em suas casas, acolhendo-os, abençoando-os, protegendo-os. Amém. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver. Agora é o momento de você determinar qual o gesto concreto que você se propõe viver durante essa semana. Não importa o tamanho da ação, o importante é realizar o apelo do Senhor feito a você nessa leitura orante. Agradecendo a você que participou conosco, concluímos nossa leitura orante de hoje com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante. Agradecemos a Dom Valmor, a Arquidiocese e a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e de mais meios de comunicação social. Na próxima semana, às terças-feiras, no mesmo horário, às 20 horas. E até lá! Tchau, 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 tchau.